Para falarmos a sua palavra com alegria Agradeço a Deus por estar no culto desta noite Aproveitando este feriado Que Deus abençoou para aqueles que assim querem adorar a Deus Chegar na sua casa Louvado seja o nome do Senhor Então tivemos a oportunidade de estarmos aqui Portanto quero agradecer a Deus a esta oportunidade também Já agradeci, mas desejo agradecer mais uma vez E nesse momento com muita alegria Quero ler juntamente com os irmãos, com toda a igreja O livro de Salmos Número 37 No versículo 1º ao versículo 8 É uma oportunidade que a gente não esperava 100% Mas Deus dá sempre um toquezinho Não deixa nós meio desprevenido não Deus sempre avisa lá de Mancinho Fica atento, você pode receber oportunidade Então nós estamos aqui, graças a Deus Número 37 Salmos Não te indignes por causa dos malfeitores Nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade Pois eles dentro em breve definharão como a relva E murcharão como a erva verde Confia no Senhor e faz o bem Habita na terra e alimenta-te da verdade Agrada-te do Senhor E ele satisfará os desejos do teu coração Entrega o teu caminho ao Senhor Confia nele E o mais ele fará Fará sobressair a tua justiça como a luz E o teu direito como o sol ao meio-dia Descansa no Senhor Espera nele Não te irrites por causa do homem Que prospere em seu caminho Por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios Deixa a ira Abandona o furor Não te impaciente Certamente isso acabará mal Porque os malfeitores serão exterminados Mas os que esperam no Senhor Possuirão a terra Louvado seja o nome do Senhor Muito bem Nós estamos aqui com o Salmos A qual ele nos passa Que nós devemos confiar Assim como nós sabemos O salmista Davi passou por alguns e vários problemas Teve uma dificuldade muito grande Uma vez perdendo em parte o reino para o seu filho A qual queria tomar Enfim lutou muito para chegar a ser o rei de Israel Nós observamos muito bem Que ele teve uma experiência muito grande Em confiar no Senhor Então por isso ele passa com toda segurança Aquele que confia no Senhor Aquele que espera no Senhor Aquele que bota na mão do Senhor Tudo aquilo que ele precisa Aí sim ele receberá Será calafuado Será abençoado Terá prosperidade e paz Alegria no seu coração Por quê? Porque ele confia no Senhor Nossos dias Dias de ansiedade Dias de incerteza Dias de... Que alguns autos se confiam Mas há dias também de muitas dúvidas É dúvida com o emprego Dúvida com o político Dúvida com o governo Enfim Mas a igreja Tem a obrigação sim De confiar no Senhor Porque ela sabe Para onde está caminhando Louvado seja o nome do Senhor Porém Quando lemos aqui Esse salmo Ele nos mostra Que nós devemos ter Confiança E não inveja Daqueles que prosperam Há muita alegria No mundo hoje Entre parentes Não Não é alegria É alegria passageira É uma alegria Que parece ser alegre Mas estão ali Correndo um grande risco de vida Porque não estão confiando No Deus verdadeiro Mas a igreja permanece firme Porque ela tem um objetivo Aqueles que confiam Tem e andam em segurança Eles estão prontos Estão com o objetivo De chegar aos céus Louvado seja o nome do Senhor No mundo Há uma falsa liberdade Essa liberdade Que parece ser Eu posso ir onde eu quero Eu posso fazer o que bem entendo Mas isso é Coisa de que não tem compromisso Com Deus Deus ele sempre Quer aproximar-se do homem Ou melhor Quer que o homem Aproxime-se dele Ele faz de tudo Consegue Fazer todas as coisas Às vezes falamos com pessoas Que lá no mundo A gente observa Grande livramento do Senhor E essa pessoa Nem observa Não está nem aí Mas nós vimos Que a pessoa está sendo Trabalhada Para um dia reconhecer Que ele vive Que ele está aqui Na terra Porque Deus é misericordioso Louvado seja o nome do Senhor No mundo Há disputas ilícitas Por causa da inveja Por causa de querer Ser maior do que o outro Mas para nós Os cristãos Que servimos a Deus Não há disputas Nem inveja Porque confiamos no Senhor É isso que o salmista Nos ensina Por isso devemos lembrar Quando Deus fez Não devemos ajudar Deus Mas confiar nele Quando Deus fez promessas A Abraão Abraão quis Apressar Quis Tentar ver Se chegava mais rápido Isso é errado Para nós É errado para mim Se Deus me prometeu Eu devo esperar Com segurança Confiando no Senhor Porque o Senhor Quem promete Jamais Falhará Louvado seja o nome do Senhor Os que esperam Com paciência no Senhor Os que confiam no Senhor Não se abalarão É comparado A um monte de Sião Que não se abala Que não Seria derrampado Por chuva Tirado do seu lugar Por tempestade Não Ele não se abala Tem explicação melhor Sobre o monte de Sião Porém Nós Não temos nenhum tempo Temos que ser breve Confiar É entregar-se ao Senhor Toda a nossa ansiedade Todo cuidado Que Deus deve ter Para nós Nós estamos Nos últimos dias Estamos com a igreja Se preparando Para o dia Da vida do Senhor Estamos Com governantes Com problema Mas a igreja Permanece firme Porque a promessa Do Senhor É ao vencedor Ao que vencer Estará comigo No paraíso Estará sentado Ao lado do trono De Deus Estará ali Coroado Porque esta É a promessa É o compromisso De Deus Com a sua igreja Deus sabe Todas as coisas Do presente E o futuro Aquele que confia No Senhor Ele não se abala Com o futuro Por quê? Porque o Senhor Tem todas as coisas Em suas mãos Ele está olhando Todas as coisas Deus Ele é amor Deus É o Deus A provisão É o Deus Que tem poder Sobre todas as coisas Por isso Confiamos nele Já confiou em Deus Foi sucesso absoluto Recebeu a cura José confiou em Deus Tornou-se governador Do Egito No meio Do pessoal ímpio Mas ali estava ele Para Deus socorrer Através dele Aquela terra Noé confiou em Deus Fazendo a arca E colocando ali A sua família Mas aqueles Que não confiaram Na palavra de Deus Se perderam Foram De dilúvio Enfim destruiu Paulo E os demais apóstolos Confiaram a Deus E todos chegaram Ao fim com júbilo Tem confiança em Deus É vivermos pela fé Sem ansiedade Preocupações Viver em oração Sempre tendo como base A Bíblia Porque é nela Que encontramos A vida eterna Devemos manter A nossa confiança No que Ele nos prometeu Porque o Senhor Nos dá Este versículo Aqui abençoado Em Apocalipse Capítulo 3 Versículo 5 Que nos diz Capítulo 3 Versículo 5 Do livro de Apocalipse O vencedor Será assim Vestido De vestiduras Brancas E de modo Nenhum Apagarei Seu nome Do livro da vida Pelo contrário Confessarei Seu nome Diante de meu Pai E diante De seus anjos Quem tem ouvidos Ouça O que o Espírito Diz a esse mesmo Amém Deus abençoe E agradeço a oportunidade Amém Amém